Tudo bem, pessoal? Sensei Márcio Vinícius, que eu fiz na série de Petrópolis, Projeto Talentos do Tatame. Bora para mais uma aulinha, uma QC. Lembrando que a partir de agora a gente vai ter a companhia do nosso Sensei Shihang Jigurokano, tá? Vai fazer parte das nossas aulas para dar mais uma força aí pra gente, tá bom? Vamos começar com o palichinelo. Três séries de um minuto, tá? Faz um minuto, descansa, depois mais um minuto, descansa, mais um minuto. Tudo bem? Quando acabar, a gente vai pro giro do saci. Ó, um pezinho só, tá? Apoiado com o seu saci, giro pro lado, para, giro pro outro, retorna. Troca a perna, giro pro lado, retorna o movimento, giro pro outro e assim vai. Três séries de dez vezes também de dez giros pra cada lado. Tudo bem? Beleza? Vamos acabar, ó, posição de flexão de braço, mas não vamos fazer flexão de braço. Vamos nos deslocar lateralmente, ó. Um, dois, três. Na terceira, mãozinha por dentro, gira. E o que me, batida lateral, levanta. Um, dois, três. Mãozinha por dentro, tira. E o que me, tá? Vamos fazer também essas duas séries de dez, tá? Direita e esquerda. Quando acabar, um colchãozinho, pode ser no chão direto mesmo, em cima de uma cama, no sofá. Vamos imaginar que a gente precisa sair da imobilização de um companheiro, tá? Do ozaiponí, uma cura do Ron Casagatami, uma cura Casagatami. Eu vou me empurrar esse amigo pra cima, ó. Levanta o quadril e empurra minha mão. Eu quero empurrar ele pro lado. Pro lado, ó. E pro outro. Imagina o amigo em cima, ó. Tira ele pra um lado. Tira ele pro outro. Tá bom? Essa eu quero três séries de vinte. Caprichado, tá bom? Abração.